Vamos entrar, então, no tema central que todo mundo está esperando, que é justamente a questão da greve nacional dos Correios, que hoje foi marcada pelo ato nacional. A produção vai colocar várias fotos aí para a gente, que o pessoal enviou de Brasília. Tem muita coisa, a gente selecionou alguma, nós vamos mostrar também alguns vídeos. E a mobilização que foi muito importante e que registrou aí, que marcou um dia de lutas, um dia de importantes mobilizações. Logo cedinho, os ônibus começaram a chegar à capital federal, trabalhadores, as estimativas que foram mais de 30 ônibus. A produção pode ir saltando aí, aos poucas imagens, enquanto a gente fala, fique à vontade. E o pessoal com muita disposição de luta, muita combatividade. E se juntaram também, obviamente, aos trabalhadores dos Correios, lá de Brasília, da capital federal. Um importante setor do ativismo classista de Brasília e de outras regiões, realizando, eu diria que a mais importante manifestação contra o governo, em defesa das reivindicações dos trabalhadores, desde o começo da pandemia. Nós tivemos mobilizações importantes, como foi o caso dos trabalhadores entregadores, mas aqui nos Correios se trata aí de uma mobilização, de um setor que tem tradição de organização e de luta no movimento operário. É uma greve que, com certeza, vai marcar aí uma experiência muito importante, não só para os trabalhadores dos Correios, mas para os trabalhadores de todo o país. Então, vocês estão vendo a imagem aí logo cedo, o pessoal já chegando, companheiros aí da bateria Zumbi dos Palmares, chegando junto aí com os trabalhadores dos Correios, integrada também por companheiros da categoria, tendo à frente aí o nosso mestre da bateria, o companheiro Kaká, o jovem Kaká da AJR, que lidera aí com outros companheiros a bateria Zumbi dos Palmares. E que teve presente ao longo de todo o dia, junto com os manifestantes. Vocês estão vendo faixas, uma marca da manifestação presente nas faixas, nos caixões. Era o caráter de um protesto justamente contra o governo Bolsonaro. A greve se transformou também na maior mobilização contra o governo. Todas as greves, o protesto aí diante das mortes, vocês viram aí o pessoal segurando cruzes, protestando aí diante. Já nos Correios são mais de 130 trabalhadores mortos, quer dizer, cerca de, pouco menos de um milésimo dos trabalhadores, das pessoas mortas no país, são trabalhadores dos Correios, porque os Correios seguem trabalhando, seguem desde o primeiro dia da pandemia, desde março. Não houve a suspensão dos trabalhos, pelo contrário, houve um aumento brutal da carga de trabalho, dos trabalhadores, diante do aumento das entregas, das vendas pela internet, na qual os Correios são os principais entregadores do país. Uma situação que gerou não só um aumento da sobrecarga de trabalho, mas também condições de contaminação, infecção de muitos trabalhadores. Bom, eu acho que tem um videozinho curto aí, não sei se está disponível, em que aparece a bateria, e aí os manifestantes protestando aí. Se tiver esse primeiro vídeo aí, produção, pode soltar para a gente, se vocês se localizarem, hein? Se não, a gente pode passar, vamos começar com as declarações de alguns trabalhadores dos Correios, falando aí durante o dia sobre a manifestação. Isso, tem a companheira lá da Bahia, vai ser a primeira, vou mostrar o vídeo, e depois, não ainda os vídeos do companheiro Edson, que vão ficar para depois, para a gente falar do que está acontecendo. Então, vamos lá. Primeiro, a companheira lá da Bahia, grevista, trabalhadora, esse é o dirigente sindical, lá do Sindicato dos Trabalhadores de Correios da Bahia, falando da manifestação. Vamos lá, logo cedo. Apresento, vai lá, sou Shirlene Souza, sou a vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Correios, televisor do Estado da Bahia, estamos numa greve de há 35 dias, numa resistência, na luta contra a defesa dos nossos direitos, que está sendo atacado quase 50% da nossa remuneração. Não podemos aceitar o retrocesso, não podemos aceitar a ditadura. Por isso, estamos aqui em Brasília, com todos os sindicatos do Brasil, para dizer que não vamos aceitar retirada de direitos, e que não vamos aceitar, que nada aconteça com nossas famílias, e fora Bolsonaro. Vamos para a frente, vamos para a luta. É isso aí. A reportagem da Causa Operária TV acompanhou durante todo o dia, tem muitos vídeos aqui, que foram postados aqui no nosso canal, depois você pode assistir. Essa é uma das imagens que foram enviadas para a gente, lá pelos companheiros, que participavam diretamente da manifestação. Então, vai lá. Ok. Pode falar? Boa tarde, pessoal. Chamo a Milton, trabalho no Congresso há 25 anos, estamos aí mais uma vez na luta aí, né? Uma luta aí difícil, luta contra o governo, e contra o nosso patrão, Bolsonaro, né? A guerra, vamos aí ver o que o TST vai trazer para nós, que esperamos que estraga coisa boa. e falando aí da questão política na nossa luta, né? Deveríamos aí tirar essas amassas de partidos políticos envolvidos aí na luta, deixar para o próprio trabalhador aí, que já trabalha há muito tempo, começar a se organizar e preparar a sua luta aí, contra esses aumentos, né? Contra esses ataques aí do governo, né? Essa aí que é a minha ideia. Que correio que você trabalha? Trabalho no CIE, Santo Amado. Beleza. Ok. Bom, tem muitos depoimentos, um protesto efetivo operário, com gente, com gente trabalhador, gente que está realizando uma greve combativa, não foi uma manifestação simbólica, né? Como muitos setores da esquerda têm defendido no último... Porque o trabalho, a contaminação é real e efetiva, né? Então não adianta fazer protesto simbólico. A força dos trabalhadores é se mobilizar, usar o peso, a força da sua organização, do seu número, né? Para poder fazer uma verdadeira pressão contra os inimigos dos trabalhadores. Bom, e aí, durante o dia, né? Já estava... Para os trabalhadores que estavam em Brasília, eles foram lá justamente porque eles não confiavam em nada, né? Do que o TST iria julgar, né? Era enorme a desconfiança. O TST teve decisão semanas atrás, dizendo que a greve tinha que continuar apenas com 70% dos trabalhadores nas suas atividades, ou seja, procurando atacar diretamente a greve. Procurou, junto com a empresa, enrolar, enrolar, enrolar os trabalhadores, né? A empresa fingia que negociava. Bom, e na medida que foi crescendo isso daí, começou a... Os trabalhadores começaram a debater o que fazer. O julgamento foi marcado para a tarde, né? Bom, e aí nós vamos ver uma primeira intervenção do companheiro Edson Dorta no carro de som, colocando o problema da necessidade de radicalizar a manifestação e de ocupar lá as instalações dos Correios. Se a produção já estiver com o vídeo aí, pode liberar. Manda Brasília. Bom, Teclado, a gente não vai mais conseguir reunir uma quantidade de gente que a gente trouxe aqui nesse prédio. Eles já estão desmobilizando a greve e nós não podemos perder viagem. Eu sou a favor do voto do companheiro Talibã. Eu acho que se a gente tem vontade de ocupar o prédio, a gente tem que ocupar o prédio. O Correio está sendo desmontado. Nós temos que ocupar esse prédio. Não tem outra oportunidade. É agora! Hoje a gente volta amanhã para as assembleias enfraquecidos e não conseguimos dar uma resposta nesse exato momento. Eu proponho que todos os presidentes de sindicato, todos os trabalhadores escutam seriamente essa proposta. o Barreio é o o o ou o